A casa é sua! F5! Futuro e TVC! Bom dia a todos! Sejam muito bem-vindos ao F5, sua atualização semanal. As eleições de 2020 estão chegando e, como tudo nesse ano, elas vão ser um pouquinho diferentes. Mas fique tranquilo porque a tecnologia está aí para poder ajudar a gente, né Carol? É isso mesmo! E hoje nós trouxemos três aplicativos que vão te dar aquela ajudinha na hora do pleito deste ano. O primeiro app é o e-título, que é o documento virtual do eleitor. O aplicativo informa o endereço do local de votação e fornece informações sobre a situação eleitoral, além de emitir acertidões de quitação e de crimes eleitorais. E pode ser obtido a qualquer momento, até mesmo no dia da eleição. E para os eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição, poderão utilizar o e-título para justificar a sua ausência. O próximo app é o Pardal, que tem o objetivo de incentivar os cidadãos a atuarem como fiscais da eleição no combate à propaganda eleitoral irregular. O aplicativo possibilita informar irregularidades em tempo real através de fotos ou vídeos. E por último, mas não menos importante, o aplicativo Resultados, que permite ao cidadão acompanhar o andamento do processo de totalização dos votos na eleição. É possível seguir a contagem de votos em todo o Brasil e visualizá-la a partir de consulta nominal, conferindo o quantitativo de votos computados para cada candidato. E aí, gostou das dicas? Lembre-se, se você tiver algum sintoma gripal, fique em casa e justifique pelo aplicativo e-título. Aproveite a oportunidade de tornar as eleições mais simples e evitar aglomerações usando a tecnologia ao seu favor. Até o próximo programa! Legenda por Sônia Ruberti